Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma conta digital. A conta digital do PagSeguro. Agora você pode ter a sua conta digital sem a necessidade de ter a maquininha. Mas lógico que se você tiver a maquininha, terá outros benefícios com a conta digital da PagSeguro. E lembre-se, a PagSeguro vai virar banco e logo logo terá um cartão de crédito desse daqui na modalidade de crédito parcelado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, meus amigos, muito pedido aqui no canal para que eu falasse dessa conta digital da PagSeguro. É um cartão de crédito modalidade internacional. Então você vai utilizar na modalidade de crédito. Ele tem aqui atrás a marca internacional pela Cirrus, tá? Onde você vai poder utilizar a sua conta digital pelo aplicativo ou pelo site. Então pelo aplicativo eu vou mostrar para vocês as funcionalidades da conta digital do PagSeguro e depois vamos fazer um teste na maquininha também da PagSeguro. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, vocês estão vendo aí na tela? Então esse é o cenário inicial da PagSeguro. Então tem aí, para você ver aí, recarga do cartão pré-pago, transferência bancária, contas, pagar contas, recarga de celular, transferir para contato, pagamento por QR Code, depositar dinheiro. Então essa é a tela inicial. Vamos ver então, clicando em recarga de cartão. Vocês estão vendo aí que eu tenho dois cartões da PagSeguro, tá? Então eu tenho dois cartões da PagSeguro. PagSeguro, deixa eu ver aqui para vocês verem. Um final 0815 e um final 4636, correto? Eu clico no cartão que já tem o saldo, tá vendo? E vou colocar um valor, exemplo, de R$10,00. Eu teria que ter um saldo disponível na conta. Eu tendo o saldo disponível, eu clico em recarga e coloco o dinheiro da conta para o cartão. Bem fácil, simples assim, tá bom? Transferência bancária, eu clico em minha conta, tá? E escolho qual contas eu quero transferir. Original, Banco do Brasil, Intermédio, que foi as contas que eu cadastrei, que no caso era o Banco Inter, tá? Para outras contas, basta eu selecionar outras contas para cadastrar. Pagar contas, eu posso fazer pagamento de contas de água, luz, internet, outras contas. Se eu clicar em recarga de celular, eu vou digitar o número que eu quero e escolher a operadora. Simples, fácil assim. Eu posso transferir o dinheiro para contatos, tá bom? Importar contatos aqui, bem fácil. Eu posso fazer pagamento por QR Code através da maquininha. Então, eu venho aqui e escolho o pagamento com a Moderninha, que no caso, essa é a minha Moderninha Pró. Você pode ver que ela não é ganhada da PagSeguro, é minha maquininha mesmo. Inclusive, ela caiu no chão, já quebrou esse vidro aqui, tá? Eu tenho ela há mais de um ano. Tem o depositar dinheiro na conta, que é muito simples também. Eu posso depositar R$5, mais de R$5. Vamos pôr, vou pôr R$10 aqui, já está pronto o valor. E continuar. Taxa de cobrança, olha que interessante, zero. Na taxa de cobrança via boleto, eu não pago nada para a PagSeguro. É uma conta digital onde eu não tenho tarifas. Vamos ver outras funcionalidades. Eu posso ver aqui extrato, tá? Eu posso ter aqui extrato, tá? Tem saída, entrada, né? Eu tenho aqui vendas, eu posso ver vendas através da minha maquininha ou pelo celular. E quer cobrar via boleto, alguém, basta você editar o nome da pessoa, tá? Você coloca o valor que você quer cobrar da pessoa, olha que legal, tá? Você coloca a data que você quer cobrar. Continuar, tá? O mínimo é R$5 para cobrar de uma pessoa, tá bom? Vou pôr R$10, vou pôr R$100. Se eu me deve R$100, eu mando um boleto para ela, tá? Coloco o CPF, CNPJ aqui, tal, 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 tal. Coloco o e-mail. E coloco o celular da pessoa. Coloco OK. Continuar. Pronto. Fiz aqui os dados fictícios. Gerar o boleto. Vou usar a maquininha R$2,39 no débito. As bandeiras que são aceitas. Elo. Bani Sul. É o Bani Compras, tá? Elo. Bani Compras. Débito. Visa Electron. Maestro. E Cabal. No crédito, eu tenho Mastercard, Visa, Hipercar, Elo, America Express, Hiper e Cabal, tá? R$4,99 à vista. E no parcelado, R$5,59 mais R$2,99 ao mês. Isso para receber em um dia, tá bom? Passa hoje, amanhã está na conta. O Diners continua para 30 dias, né? R$3,59 à vista. R$4,19 parcelado mais R$2,99. E tem os tíquetes que aceita, que é Alelo, Tíquetes Refeição Sodex e VR. Gente, vamos às tarifas, então, do cartão pré-pago da PagSeguro no crédito. Então, vamos lá. Se você solicitar essa maquininha aqui, a PagSeguro Pro, essa aqui sai o papelzinho caso você queira, tá? Então, você tem essa maquininha, você pode utilizar ela para fazer venda, fazer um recebimento, cobrar, fazer um crédito no cartão aqui também, pode. Você passa o cartão, cai no seu acão de dinheiro, do cartão de crédito, correto? Então, a taxa do cartão, para quem não tem essa maquininha, porque se você tiver essa maquininha, você recebe de graça o cartão. Se você pedir essa maquininha, você recebe esse cartão de graça. Se você quiser só o cartão, então você vai pagar R$12,90 para receber o cartão. Vamos ver se tem alguma taxa nesse cartão, então. Vamos falar apenas do pessoa física, tá bom? Recarga grátis, aquisição do cartão R$12,90, segunda via do cartão R$12,90, consulta via internet e app grátis, inatividade não é cobrado nada, é grátis, mensalidade não tem, é grátis, saque nacional e internacional R$7,50, tá? Limite de mensal de carga R$25,000, saldo máximo do cartão R$25,000 e limite para saque diário R$3,000. Uso internacional R$5% e OF sobre transição internacional R$6,38, tá? E é convertido o valor na moeda local, tá certo? Então, olha que interessante, é um cartão que não tem tarifa, não tem taxas, tá bom? Você pode, você pode ter o cartão, pedir ele para o R$12,90, vai ter esse cartão em casa, faz um recarga, exemplo, de R$10.000, vai cair R$10.000 na conta, não será descontado nenhum centavo por ter feito boleto ou transferência para essa conta, tá? E se você tiver a maquininha, você vai ter aí as taxas que eu falei para a transação da maquininha. Vou fazer um teste para vocês verem, então, a maquininha pró da PagSeguro. Eu vou usar, então, no caso, a bandeira Elo Grafite, tá? Do Banco do Brasil. Então, eu vou usar aqui o cartão da Elo Grafite, vou colocar R$1,00, tá? Que é o mini para aceitar, vou usar débito, tá? E vou ditar a senha. Tá, ó, vou ditar para vocês verem aqui, o cartão está inserido, tá bom? E vou ditar agora a senha, dá para vocês verem aqui, assim melhor, né? Então, vocês vão ver que vai sair. Vou ditar a senha e agora vocês vão ver a venda acontecer. Ok? Dá para vocês verem? Ok. Compra no débito. Ó. Saiu aqui. Essa maquininha, ela é boa, por quê? Porque ela tem o papelzinho para soltar, né? Caso você não queira, o preço dela, só o preço para vocês. Eu não tenho ela aqui, mas essa que eu estou mostrando na tela do vídeo, a Moderninha Smart, que é parecida com essa, que solta o papelzinho melhor que essa, tá? Tá saindo 478 na promoção, tá? E o cartão é grátis, o frete é grátis, e você recebe o cartão aí junto, tá bom? Então, a Moderninha Pro, que é essa igual a minha, que eu gosto muito dela, tá? Tem aqui para você colocar a bobina, tá? A cada, conforme você vai usando a bobina, vai acabando, você pode solicitando para pagar seguro, eles te mandam a bobina grátis também. Sai 430,80 em 12 parcelas de 35,90, tá? 12 parcelas de 35,90, você tem aqui a sua Maquininha Pro e recebe esse cartão gratuito para você utilizar da forma que eu mostrei para vocês, tá? Você tem o cartão, você vai utilizar aqui, rápido, fácil e bem prático utilizar a sua Moderninha Pro, tá? O que eu gostei dessa maquininha, dessa conta digital, porque quando eu preciso usar a maquininha, eu uso essa porque eu não pago mais nada, eu já comprei, ela é minha, né? E quem tem, pode ter outras maquininhas da PagSeguro. Essa eu recomendo, que eu tenho ela, gosto muito, tá? E tem essas taxas que eu falei aqui, que eu acho que é acessível para qualquer um, tá bom? Lembrando que a PagSeguro vai virar banco. Logo, logo, terá o cartão de crédito deles, aquele que parcela, que você pode comprar na internet, aplicativos, por aí vai. Já é um bom cartão pré-pago, porque não cobra taxa, comparado aos que eu já mostrei para vocês aí, tá? E a maquininha que você compra é sua, tá? Ela tem garantia de 3 anos. O bom dessa maquininha, tá uma promoção aí também, que se você é até R$1.500,00 nos 3 meses de uso, você não tem taxa nenhuma, ou seja, se você vender R$1.500,00, você vai receber R$1.500,00. Aí, quando passar do valor de R$1.500,00, você vai pagar aquela taxa de transação, no débito, no crédito ou no ticket de refeição, tá certo? Então, mais uma conta digital nascendo aí, completa, essa daqui é completa, hein? Então, tem tudo isso que eu falei para vocês, e logo, logo, virará um banco, terá uma conta corrente, como essa que eu mostrei aqui agora, com cartão de crédito também. Então, se você quiser ter esse kit igual o meu aqui, eu vou deixar o link embaixo do vídeo. Você clica embaixo desse vídeo, terá o link para vocês escolherem a sua moderninha, tá? A minha é essa, a moderninha pró, tá? Essa é a minha moderninha pró, que vem com papelzinho para tirar e dar para a pessoa, caso eu queira, tá bom? Mais uma conta digital nascendo no mercado aí, para vocês aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, vai minha amiga Samy Miranda, um grande abraço para você. Para Cláudia dos Reis, Ribeirão Preto, um grande abraço. Alessandra também, de Ribeirão Preto, um grande abraço. Para vocês aí de Curitiba, um grande abraço também. A galera de Fernandópolis, interior de São Paulo, ligadinhas no canal. E todos do Nordeste, o pessoal em peso do Nordeste, ligados aqui no canal. Ah, não posso esquecer de mandar um abraço especial de Maranhão também, de Maranhão. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.